E agora hoje, bom dia pessoal, para aquele pão de sassuzinho do peixe Vem aqui, vou colocar na água aqui Eu gosto de passar aqui boa, mas assim, é que tem um cheiro, sabe, porque é forte Aí eu vou só passar a boteira aqui Pra tirar o rossinho Vai ficar na madeira ligada Aí eu vou passar aqui ó Vou pegar mais alto E se pegar mais um pouquinho Vamos colocar uma escova Vou pegar a escova Vou pegar um peito Vou pegar uma espalha aqui E vou passar aqui Mas eu vou pegar o rossinho Vai ficar aqui eu peguei lá para limpar o ventilador a gente eu peguei esse pouco aqui, tem que ser quase quase aqui isso, não sei se você gostar para você fazer essa aula eu peguei lá e a gente que eu vou te fazer e eu peguei lá eu vou te dar o monsieur bzw. eu vou te dar o seu risco vou estraizando e vou lhe abaná-la Vamos lá. Abração Vamos lá. O pastinho que está esfregando e estagoando o final. Aqui vamos. E aí. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.